Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não inscrito Que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Galera, eu tô aqui pra dar uma notícia assim, ó, foda bagarai Primeiramente, mano, não liga pro meu cabelo, gente, eu não arrumei meu cabelo Eu, mano, eu tô feliz demais, eu tô gravando agora Enfim, mano, e eu bati no meu cotovelo Enfim, galera, vocês viram, quem não viu, tá sabendo agora, o canal do rato voltou, mano Do Douglas, mano Primeiramente, cara, eu quero deixar um recado pro rato aqui Cara, tu é o cara, mano Eu sou youtuber há um ano e meio, sei lá, velho Meu canal é pequeno Sei lá, tem 14 mil seguidores Meu canal principal, né, Rafael Nunes Esse é o secundário que eu criei pra postar outras coisas, tipo isso, mano Enfim, mano, e tu é uma inspiração Cara, eu te acompanho, velho Eu fiquei, tipo, cara, quem é esse cara que usa máscara, tá ligado Eu te conheço há mais ou menos um ano e meio E eu, mais ou menos há tempo que eu sou youtuber E eu fiquei, tipo, mano, esse cara é o cara Tipo, tu fazia impressão 3D e é um bagulho que não é popular, tá ligado Não ia pegar e jogar Free Fire porque era popular Ou outro jogo porque é popular Mas tu faz o que tu gosta Então isso traz pra mim, mano Eu sou um youtuber com pouca visualização porque eu faço o que eu gosto, tá ligado E eu tenho um público porque eles gostam do que eu faço e eu gosto É mais ou menos o que tu faz Tipo, e tu me motiva a continuar sendo um influenciador Um youtuber desse teu estilo, nessa malemolência E principalmente o Douglas Quando tu fala, sincero, ó, gente, agora é o Douglas que tá falando Eu fiquei, tipo, cara, é sensacional, ratão Então, mano, nunca desiste, mano, nunca Podem tirar tudo que tu tem, mano, mas não desiste que a gente vai tá aqui A máfia borrachuda, mano Enfim, galera Pra quem não tá sabendo da treta Eu vou botar aqui no Twitter, ó O canal do rato foi deletado, mano Aconteceu muita coisa Ele botou, acabou, meu canal pode ser deletado Isso foi a dia 2 de outubro Enfim, ele mostrou aqui, ó Os vídeos bloqueados Enfim, mano Ele falou aqui, se manifestou E todo mundo abraçou a causa Isso que eu achei foda Bagarai, mano Todos os influenciadores foram ajudar o Rafa, mano O Rafa não, né O rato O Damiani Christian O cara O Castanhari Mandou a equipe de advogado, tipo Pra ajudar o rato, tá ligado Então É uma coisa que é É incabível, mano Tipo O YouTube, mano Em pleno século XXI Em pleno 2020, no caso, né Nem o século XXI Fazer um bagulho desses, mano Ou seja Se tu tem um vídeo de 20 minutos E tu usou apenas Sei lá, mano 20, 15 segundos Tipo Como é que o cara vai pegar Toda a tua monetização, mano Tu entende isso? Não é cabível Deve ser proporcional Se tu tem um vídeo de 10 minutos E o cara usou 1 minuto Tu vai dar 10% pra ele? Vocês concordam comigo? Não vai, tipo Ou então pede pra deletar aquela parte do vídeo Hoje o YouTube pode fazer isso Tem como fazer isso Só que é mais pra música O Content ID Se eu não me engano Posso estar falando besteira Mas tu pode retirar Determinado trechinho de música Devia valer o mesmo Pra fazer isso Com uma parte do vídeo O cara me deu Tipo, falou É direito meu Aquela parte daquele vídeo Mas então Me corta Que Sei lá, mano Dê pra deletar ali Antes de Tipo O cara deu um strike, mano O cara foi super na má fé Enfim Não vamos falar disso Se Deus quiser Vai se resolver Já tá resolvido O que eu quero dizer pra vocês É o seguinte Mano Rato borrachudo Voltou, galera Mano Eu fiquei muito feliz, gente Quando eu vi Isso aqui, mano Eu vi no Facebook Do Damiani, mano Isso aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês Isso aqui, mano Essa notícia que todo mundo Quer acordar e ter na vida Eu gostaria O máximo de retweets possível O Team YouTube Em resposta ao Rato Borrachudo Olá Queríamos voltar aqui Para confirmar Que os avisos foram retirados Pelo detentor dos direitos autorais Se precisar de ajuda Com mais alguma coisa Estamos aqui Gerais, mano Eu retuitei, mano Eu retuitei no meu perfil Porque, cara O rato merece, mano Não só merece Como ele criou Nesse meio termo Nesse meio termo Nesse meio tempo O canal Eu Sou Douglas Mano E já alcançou Um milhão E dez mil pessoas Vocês estão vendo Aqui tem seis vídeos Porque todos os influenciadores Pediram pra ele Se inscrever, mano Será o fim do canal Rato Borrachudo Explicando tudo Teve 2,6 milhões De visualizações Cara O negócio foi absurdo, mano Eu nunca vi a comunidade Do YouTube Tão unida, mano Pra ajudar o Rato Borrachudo E foi sensacional O que eu vi, mano Foi a coisa mais bonita Que eu vi Eu tô gravando esse vídeo Pra, mano Se inscreve no canal do Rato, mano Vamos bater 4 milhões Com o Rato Borrachudo, velho Na moral Enfim E eu quero Eu vou deixar pro Douglas Se um dia tu vê isso aqui, Douglas Não tô falando com o Rato Borrachudo Eu tô falando com o Douglas Mano Tira a máscara, mano No Eu Sou Douglas Mostra quem tu é E a gente vai continuar Te acompanhando Continua com o Rato Continua com o Douglas A gente vai continuar Te acompanhando Eu, principalmente Vou te apoiar, mano Porque Tá na hora Douglas Tá na hora, mano Tira essa máscara aí Mostra quem tu é Enfim Enfim, galera Bateu um milhão Dia Dia 2 Deixa eu ver o tweet dele aqui, mano Vamos ver se é dia 2 mesmo Bom, a 7 horas bateu um milhão, mano Meu Deus Agora que eu vi isso Tô chorando que nem uma criança aqui Só de felicidade hoje, velho Caraca, mano Foi só felicidade pro Rato Olha aqui, ó Ele fez uma festa, mano Vai sair vídeo, ó Olha o estado que ficou meu estúdio Depois de gravar um vídeo do No canal do Ratão Hoje de noite, mano Sensacional, galera Sensacional, mano Olha que Demais, mano Que demais E Aqui, ó Tem o Ratão Joga, né Tem 218 Ou seja Eu sou o Douglas Bateu, mano Bateu isso Incrível E o que a gente quer ver, mano Canal do Ratão Do Ratão Borrachudo Do Rato Borrachudo De volta, mano 3,5 milhões de inscritos E já tem aqui, ó A decisão vai ser dele Cesta do Ratão Comemoração, mano Eu tô louco, mano Já botei aqui Eu defini lembrete, mano Vamos ver essa cesta do Ratão Tem Já tem 2,2 mil 253 pessoas Olha lá Fala Cara, mandei Manda salve pro Ratão aí, velho Caraca, mano Alguém fala Conseguindo o canal de volta À toa Vamos cantar Jogo do Bolão Pra comemorar Aí negada Mentira, mano Você é louco, mano O advogado do Castanhão Afundou ele O canal voltou O canal vai voltar com tudo Gente Tá todo mundo Apoiando o Rato aqui, mano Vocês estão vendo, mano Olha que coisa Demais, mano Eu sou o Douglas Mano, tô chorando de felicidade Galera Que demais, mano Que demais Enfim Fica esse registro aqui O canal do Rato Voltou, mano Eu aposto que a Máfia borrachuda Vai tá com tudo, galera Enfim É só pra Postar um vídeo, mano Pra dizer que a gente Tá junto aí nessa E enfim, Rato Um dia tu vê, mano É nóis aí Obrigado por tudo Que tu fez Mesmo não sabendo Que eu exista Mesmo que tu não veja Esse vídeo, Rato Fica aí, mano Valeu por tudo E que bom Que teu canal voltou, mano Então Bora chegar aos 4 milhões Com o canal do Ratão Beleza? Então, gente Obrigado quem chegou até aqui Deixa teu like Valeu Falou